Atenção, muita atenção. Veja, aqui e agora, o conteúdo que o Daqui a Colar hoje compartilha com vocês através de nosso canal. A partir da próxima segunda-feira, o 5G chega a Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória. E a gente vai ao vivo agora, a capital carioca, onde o repórter Tiago Pimenta tem mais informações pra gente. Bom dia, Tiago. Oi, Ximénia, bom dia pra você, bom dia a todos. Vai ser uma realidade o 5G a partir de segunda-feira nessas quatro capitais que você mencionou, Vitória, Palmas, Florianópolis e aqui no Rio de Janeiro, Ximénia. As empresas que adquiriram a faixa de 3,5 GHz na licitação do 5G vão poder ativar o serviço. A gente lembra que o 5G já é uma realidade em oito capitais brasileiras. São elas Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e no Nordeste, em Salvador e João Pessoa. Nas demais capitais brasileiras, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, adiou o início da operação do 5G para o dia 28 de outubro. Esse adiamento deve permitir as ações de desocupação da faixa e a correção de eventuais interferências. Cabe a gente lembrar aquelas pessoas que recebem sinal de TV aberta por antena parabólica que também vão precisar adaptar os equipamentos para evitar essas interferências. O conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, explicou que a agência vai começar a fiscalizar os serviços prestados pelas empresas com a tecnologia 5G a partir do fim de setembro. Vamos ver. O próprio edital disse que essas estações que estão sendo ligadas agora, dentre todas as capitais que já foram liberadas, elas têm a obrigação realmente de colocar em funcionamento a partir de 29 de setembro, se eu não me engano, final do mês de setembro. Então, elas estão funcionando. A Anatel já tem um PAC que está acompanhando e a partir dessa data ela vai fiscalizar, mas assim, ela não está comercializando ainda também. Mas naturalmente, se ela falar que não vai cobrar, não vai vender nos próximos 11 meses, a Anatel vai fiscalizar o serviço sim, para ver se os compromissos de obrigações estão corretos e se os que estão instalados estão funcionando corretamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.